Olá, o presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para Israel. Na comitiva dele, vários ministros, entre eles o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Lá o governo brasileiro e o governo de Israel vão fechar vários acordos na área econômica e também na área de tecnologia. Você acompanha todos os detalhes desta viagem logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Olá, cada vez mais pessoas estão deixando de lado dinheiro e utilizando os cartões de crédito ou de débito. Para se ter uma ideia, no ano passado, essa forma de pagamento movimentou pouco mais de um trilhão e meio de reais aqui no Brasil, o que representou um crescimento de 14,5% em relação a 2017. Correr deixa as pessoas mais felizes. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo revela que quem corre com regularidade é mais alegre e menos estressado. Entre os participantes do estudo, 81% sentem alegria durante a corrida, 92% se sentem bem depois de correr e 90% dizem que ajuda a aliviar o estresse. Alô, galera do estádio. Estou aqui com Silvana Lima. A gente vai acompanhar um treino dela aqui na Praia da Macumba. Silvana está se recuperando de uma lesão e estreia na Liga Mundial a partir da terceira etapa em Bali. Não é isso aí, Silvana? Em Bali, se Deus quiser, eu vou estar de volta e retorno da Silvana na terceira etapa. Ficam ligadas, hein? Valeu! Boa noite.